Olá, boa noite. O Boletim em Tempo deste sábado está no ar. Uma menina de 8 anos de idade foi estuprada por um presidiário no centro de detenção provisória masculino. Ao prestar depoimento, o suspeito disse que estava fora de si e que foi um momento de lezeira. Foi durante o horário de visita na tarde desta sexta-feira no centro de detenção provisória masculino, CDPM. Segundo informações da polícia, a menina foi ao presídio, acompanhada da mãe, para visitar o pai dela. O suspeito, que seria um conhecido da família, ofereceu brinquedo para atrair a atenção da criança. Ele teria levado a menor a uma das celas do pavilhão 5 e a estuprou. A menina saiu da cela chorando e relatou tudo aos pais. Em depoimento, o detento José Onilson Félix de Abreu, de 22 anos, confessou o crime. Disse que beijou a menina, a tocou nas partes íntimas e fez sexo oral. Disse também que estava drogado e argumentou que o ato foi praticado durante o que ele chama de um momento de lezeira. José Onilson Félix de Abreu já cumpre pena por roubo e deve agora responder por estupro de vulnerável. E pode passar mais 15 anos na prisão. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que serão tomadas todas as providências administrativas cabíveis. E o interno José Onilson Félix de Abreu ficará no isolamento por 30 dias. O crime de abuso sexual foi incluído na certidão carcerária dele. A CEAP também vai instaurar um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade dos funcionários. A criança passa por tratamento psicológico. Um motociclista morreu na manhã deste sábado em um acidente de trânsito na Alameda Cosme Ferreira, zona leste da capital. O motorista que causou o acidente estaria bêbado. Foi perto da feira do coroado. O motociclista seguia em direção ao centro quando foi atingido por um carro. Anderson Soares Rubens, de 24 anos, morreu na hora. Ele levava a cunhada para a faculdade. Ela bateu a cabeça e quebrou o braço. O motorista que causou o acidente estaria bêbado, segundo testemunhas. Os meus amigos pegaram ele ali, ele ia fugir. Ele acabou indo para a delegada. O carro ainda chegou a bater em uma carreta. Agentes do Manaus Trens estiveram no local. A polícia conseguiu impedir que o motorista fosse linchado. Segundo testemunhas, o motorista estava bebendo na feira do coroado. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e vai responder por homicídio. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. E um homem de 38 anos morreu atropelado quando fugia de uma briga na rua do Fuxico, Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Ele se desentendeu com um amigo e foi ameaçado com uma faca. Na Zona Norte, foi um ajudante de pedreiro de 32 anos que morreu baleado. Foi no Conjunto Cidadão 6 e a família da vítima suspeita que o motivo tenha sido a disputa para uma casa na Cidade Nova. E uma mulher identificada como Larissa foi deixada morta na madrugada deste sábado no pronto-socorro João Lúcio. Ela usava uma tornozeleira eletrônica. O corpo tinha marcas de violência. A polícia investiga os casos. Hoje foi dia de virada sustentável em Manaus. No Parque do Mindu, a programação reuniu diversas famílias com atividades culturais e lazer. Foi um sábado sustentável, com direito a diversão e orientações sobre como preservar a natureza. Neste estande, os biólogos chamam a atenção para a matança de botos. Segundo pesquisa do IMPA, pelo menos 1.500 botos cor-de-rosa são mortos para servirem de isca na pesca da piracatinga. Aqui, também é chamada a atenção contra as selfies com animais. Tirar os animais para segurá-los e tirar fotos sem alimentá-los. Tudo porque isto pode colocar em risco o bem-estar e a saúde dos animais, mas também pode significar um risco para as pessoas. E quem foi ao evento da virada sustentável no Parque do Mindu em Manaus aprendeu bem sobre a importância de preservar. Causa aquela curiosidade, a gente quer cada vez conhecer, mas a gente realmente tem que respeitar. Selfie só no boto em Flávio. Só no boto em Flávio. No Mindu, teve também pintura, artesanato, arte corporal, distribuição de mudas de plantas, atividades com escoteiros e esportes de equilíbrio. No anfiteatro, crianças e adultos também se divertiram com um grupo de atores vindos de várias comunidades do Rio Negro, no entorno de Manaus, que por meio de espetáculos incentivavam a plateia com projetos literários de autores amazonenses. À noite, a programação de cultura e lazer é no Parque dos Bilhares, até às 10 horas. A marcha para Jesus levou uma multidão às ruas da cidade. O encerramento foi com shows ao vivo no sambódromo de Manaus. Ônibus chegavam lotados. Eles começaram a se concentrar no início da tarde na Praça da Saudade. Dona Thelma veio vender camisas para garantir a alimentação da semana. Cheguei cedo, estou desde de manhã aqui, cansada, com fome, mas a gente está na batalha, né? Tem que ser. Ela chegou bem cedo para conseguir um lugar, porque todo o entorno da praça foi interditado pelo Manaus Trans. Foi feito todo um planejamento para a marcha para Jesus, assim como nos anos anteriores, de forma que a gente consiga garantir a segurança, tanto das pessoas que vão seguir a marcha, como dar um pouco mais de fluidez para os condutores que vão passar nas proximidades. Esse grupo veio do Careiro da Varze. Todos os anos eles participam. Jesus, o rei! Porque nós reconhecemos que Jesus é o maior ser soberano, que tem poder, tem autoridade. A maior autoridade do mundo inteiro é Jesus Cristo. Esse outro grupo veio participar de um jeito diferente este ano. É porque é um projeto que a gente está e a gente quer incentivar o esporte de alguma forma. Isso também, é verdade. Aos poucos, eles foram se juntando na Praça da Saudade e logo uma multidão já estava em volta do trio elétrico. A estimativa da coordenação é de que o público passe dos 600 mil quando a marcha chegar ao sambódromo. Na 24ª Marcha para Jesus, mais um evento fabuloso na cidade de Manaus. Todo esse pessoal que está aqui, super feliz. Daqui a pouco a gente vai sair para ir para o centro de convenções. Marcha para Jesus! Esse ano o tema foi família. Eles querem chamar a atenção para a união familiar dentro de casa. Encontro com Deus, encontro com Jesus! Jovens, adultos e até crianças entraram na Avenida Constantino Neri por volta das 5 horas da tarde e seguiram em direção ao sambódromo. Começou ontem a festa da laranja em Rio Preto da Eva. E logo no primeiro dia, o evento reuniu mais de 15 mil pessoas. Milhares de pessoas foram até o Campo de Areia para prestigiar a abertura da primeira noite da 18ª Feira da Laranja e Feira de Água Indústria de Negócios, que está movimentando a economia da cidade. Nós temos hoje cerca de 450 produtores que vão tirar financiamento aqui na feira. Que estão habilitados, que estão aprovados os seus cadastros no Banco do Brasil e na Apeã. Fábio aproveitou a festa para ganhar uma renda extra. Ele trabalha com a família e está confiante que irá vender todos os seus produtos. A gente trabalha em família, todo o tempo, todos os eventos que tem aqui, a gente trabalha. Então é perspectiva de vender tudo, né mano? O cantor Jorge Aragão cantou os seus sucessos e levou o público a pagodear na terra da laranja. É só abrir a boca para todo mundo cantar junto e tudo. Eu não me permito nem cantar, tentar uma música inédita porque não cabe. No meu trabalho é diversão mesmo, é todo mundo dançando, cantando. Por isso que eu me sinto muito à vontade quando eu estou aqui na Amazã. Teve também o desfile das candidatas à Rainha da Festa. Durante o dia as pessoas se encontraram no balneário público para tirar a ressaca e se preparar para a segunda noite. A programação continua hoje a partir das 21 horas no campo de areia com bandas regionais e a grande atração nacional, a cantora Roberta Miranda. E amanhã, encerrando a 18ª Feira da Laranja, no principal balneário da cidade, se apresentará a cantora Solange Almeida, ex-aviões do forró. Eu sou Márcia Lasmar e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho